Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luca, mais um videozinho sobre Beyblade, na verdade, sobre a arena. Muitos de vocês me pedem pra falar sobre como que eu fiz a minha arena Beyblade, né, essa arena de antena. Então eu vou falar rapidinho aqui, eu gravei alguns processos, eu vou tentar explicar do jeito mais simples possível, pra não ficar um vídeo gigantesco, não ficar mostrando passo a passo, fica chato. Qual que é a questão? Primeiro de tudo, óbvio, eu cobrei uma antena no Mercado Livre. Você pode buscar em ferro velho, você pode pedir pra alguma pessoa aí que tenha uma antena velha, não tem problema, ela pode estar enferrujada até, que você pode lixar, você pode passar um produtinho pra sair a ferrugem, bem tranquilo. Então você pode pegar uma antena velha mesmo. Se você for comprar no Mercado Livre, você vai achar tipo uns 50 reais, 60, 70, depende do comprador. Tem loja também de televisão aí que vende antena, mas eu não sei quanto que elas cobram. Eu não faço ideia, eu só fui atrás do Mercado Livre. Enfim, comprei no Mercado Livre, chegou a antena, a primeira coisa que eu fiz foi lixar pra tirar o escrito, porque veio com o logo da Claro, acho que era Claro, nem lembro mais o que era. E eu lixei pra tirar, usei uma lixa, qualquer lixa que você tiver aí, sai muito fácil. A tinta do logotipo sai super fácil. Depois que eu lixei, eu tive que fechar os buracos, porque vem com quatro buracos pra colocar parafuso, né? Pra você grudar a antena na parede, no teto ou sei lá eu. Eu fechei com duro epóxi, então eu coloquei o duro epóxi, fechei, apertei bem em cima do buraco, tanto por cima quanto por baixo, pra ficar bem uniforme e larguei secando. Fechei os quatro buracos com duro epóxi e larguei 24 horas secando. No dia seguinte, lixei bem o duro epóxi na parte de cima, pra ficar o mais liso que eu conseguia, né? Pra ficar bem, é, igual a arena mesmo, tentar deixar igualzinho. Porque, na verdade, você não precisa colocar o duro epóxi e já fica perfeito. Você deixa secar e depois lixa. Foi o que eu fiz, lixei depois. Aí ficou muito bom. E também, como você pode ver no vídeo aí, tem marcação a lápis no meio da arena. Como que eu encontrei o meio? Primeiro, você vê que os quatro buracos estão meio numa parte de baixo da antena. Olhando a antena de frente, deixando esses quatro buracos assim na parte de baixo, você consegue ver que, pelo menos um centro da arena, você consegue achar que ele fica bem no meio das duas colunas de buraco, dos quatro buracos. Bem no meinho. Pela imagem que você vai ver. Então é só você calcular, pega uma régua aí, calcula no meio desses buracos, você acha uma metade da sua arena. A outra metade fica quase certinho numa das fileiras de buraco, das duas fileiras de cima. É só você mexer um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Eu usei uma trena pra fazer esse cálculo, pra achar direitinho o meio. Mas se você acha um, você acha o outro. Você pode fazer o traço, né, do meio a partir dos parafusos, como eu mostrei. Depois é só você usar a trena e ver onde que é a metade desse traço. É o outro meio. Aí passei fita crepe bem fininha assim, né, na parte do meio, nos dois meios, né, fazendo uma cruz. Porque eu precisava de uma marcação de onde seria o centro. Depois que eu passei essa fita crepe, pintei de preto, deixei a arena toda preta com spray. O spray que eu usei é um spray comum, você compra em qualquer loja de tinta. Depois tirei essa fita crepe e aí eu tinha o meio. Então aí eu comecei a proteger em volta desse meio com fita crepe e com papel sulfite. Que eu coloquei e deixei o vãozinho assim, seguindo esse meio como uma guia. Depois que eu protegi toda a arena com papel, um dos meios, aí eu pintei de azul. Fiz a mesma coisa com o outro, protegi também, pintei tudo de azul. Feita essa parte, ainda falta a gente fazer o círculo vermelho no meio. Que eu acho que eu vou fazer com alguma fita crepe, colorida, alguma coisa assim. É fácil de encontrar. Tô pensando seriamente se eu vou pintar mesmo. Mas enfim, pra finalizar, aí eu coloquei aquele macarrão de piscina em volta. E como que eu grudei? No meu caso, eu usei cola quente. Só que vira e mexe, tá soltando. Você já deve ter visto em algum vídeo aí, um dos pedaços do macarrão solto. Ele gruda bem, só que se, tipo, passa um, dois dias e ele começa a desgrudar. Então talvez se você usar uma Super Bonder, ou fazer uns furinhos e usar um arame, você consegue grudar melhor. Só que o macarrão tem uma desvantagem, que quando o Bay encosta no macarrão, vamos dizer assim. O Bay, geralmente, ele consegue grudar nesse macarrão. Então quando o Bay acerta nele, ele perde energia. Ou ele pode até pegar uma carona assim no macarrão e sair voando. E eu acho que é isso, eu acho que não tem mais nada pra falar. Como eu falei, o círculo vermelho no meio ainda tô pra fazer. Espero que esse vídeo ajude você a fazer a sua própria arena com antena, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um like aí, ajuda o canal a crescer. Compartilha com seus amigos no Facebook, na escola, tudo quanto é lugar. Primeiro vídeo vendo aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Tem vídeo toda terça, quinta e sábado. Eu sei que hoje é segunda, mas é que esse vídeo é especial. Então a gente se vê no próximo, aquele abraço, até lá.